Senhoras e senhores, o espetáculo Jornal de Pessoa, com vocês, Brilhante Salvador. Fui juntar estragos da memória, um brilhante cenário de glória, um brilho som de catapal. Fui juntar estragos da memória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória. Fui juntar estragos da memória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória. Fui juntar estragos da memória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória. Fui juntar estragos da memória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória. Fui juntar estragos da memória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória. Fui juntar estragos da memória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória. Fui juntar estragos da memória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória. Fui juntar estragos da memória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória. Fui juntar estragos da memória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória, um brilhante cenário de glória. Aalley lia se junca! A fala da terra, quantas o bro, quantas o povo, Minuten, ... O que é isso? 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 O que é isso?